A disputa com o Cleiton Xavier. Jefferson coloca de novo pelo alto. Subiu e afastou o Felipe. Volta o Diego Souza. Grande lance. Limpou pelo meio. Marcão. Calibrou. Soltou. Keirrisson vai marcar. Onde o Palmeiras? Keirrisson camisa nove. Quarenta e três do segundo tempo. Um lance maravilhoso no ataque do Palmeiras. Começou com o Diego Souza. Olha a pinta que ele deu nos zagueiros do Curitiba. O Marcão teve calma. Teve categoria para rolar essa bola e o Keirrisson completou. Palmeiras de virada. Dois. Um. Para o Curitiba no palestra. Grande jogada de todo o ataque do Palmeiras.